E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olá seja bem-vindo ao meu canal Antes de assistir o vídeo não esqueça de curtir o vídeo Se inscrever e ativar o sininho de notificações Orun foi para a prisão por causa de Neva Orun realmente sofreu uma grande injustiça Embora Afif e Ira estejam muito chateados com esta situação Afif é uma das pessoas que causou esta situação Ira está pensando desesperadamente em como tirar Orun de lá Ira vai para Neva para conversar gentilmente com ela Mas não é possível conversar de maneira adequada e agradável com Neva Ira diz a Neva que Orun é inocente Neva, por outro lado, diz com aquela expressão facial irritante Que Orun nunca mais sairá do buraco em que se meteu Ira fica muito bravo com isso e diz para deixar seus ouvidos ouvirem o que sai da sua boca Ira conheça o seu lugar Ira está muito zangado Por isso ele grita com Neva Mas Neva, para não ficar atrás Pergunta a Ira quem é você E caminha em direção a Ira Mas Ira não aguenta mais o que Neva fez e dá um tapa em Neva Neva não sabe o que fazer quando leva um tapa Mesmo que Ira não goste disso Ela está cansada das ações de Neva Depois que Ira vai para seu quarto Ela diz para si mesma que se ela lutar Lutar é o que for preciso Ira ficou muito irritado com a prisão de Orun Pela manhã, Afif e Ira vão ver Orun Afif conta a Orun o que Neva disse Orun diz a ele que decidirei o que fazer a seguir Orun falou muito claramente com Afif Mas é claro que Afif não lhe dá ouvidos Mas ela ainda quer esperança Depois que Afif deixa Orun Ira quer conhecer Orun Quando Ira vê Orun Ela imediatamente vai até ele e abraça seu pescoço Ira sentia muita falta de Orun Depois que Orun abraça Ira Ele diz que tudo é lindo e valioso só com você Orun precisa sair de lá o mais rápido possível Não queremos mais Neva e se angir Há pessoas aqui que dizem querer que Orun e Ira sejam felizes Por outro lado Quando o amigo de Nusá chegou ao escritório As coisas começaram a complicar-se Porque Ira se apaixonou por Kenan desde a primeira vez que o viu Quando soube que o casamento de Kenan e Nursá era falso Ela começou a ser mais sincera com Kenan Até Nusá não hesita em dizer isso A Ezra Nusá é uma pessoa muito bonita e carismática Como você não tem olhos Você não os quer Eu adoraria levar Kenan Diz ele Nusá não sabe o que dizer quando ouve isso Se ele disser que ama Kenan Kenan entenderá mal Mas Kenan também tem ciúmes de Ezra Acho que foi bom que essa mulher tivesse vindo Porque Nusá percebeu que amava Kenan Ele já havia entendido isso várias vezes Mas não conseguia admitir para si mesmo Para receber mais vídeos Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações Desejo a todos vocês dias felizes